Salve, salve galerinha! Vou ensinar para vocês aqui o modo correto de você utilizar a cera de brilho cristalizadora da Edmice, tá ok? Primeiramente, você pegou a cera, você agita bastante ela, né? Não precisa ser bastante não, um pouquinho, já é o suficiente. Agitou aqui, reserva, pega uma esponja macia e umedece na água. Umedeceu na água, você vai tirar todo o excesso de água, certo? Deixa só a sua unida. Vamos tirar. A água está meio branca aqui porque eu já tinha usado a cera, tá? Mas não tem problema. Então agora ela está úmida. Você fez isso, você vai pegar a cera e colocar uma gotinha. Não precisa ser muita coisa não. Colocou uma gotinha, você vem aqui na parte que você quer enserar e vai fazendo movimentos circulares, ó. Fez os movimentos circulares, passou legal. Você vai pegar uma flanela de microfibra, tá bom? De preferência microfibra. E você vai retirar a cera. Aqui você retira. Então com o primeiro pano aqui, ó, você retira a cera. O ideal é você ter dois panos de microfibra, porque você fez aqui, ó, retirou o excesso. Agora você vem com o outro para mostrar, dar o acabamento. Então essa é a forma correta de você utilizar a cera, tá ok? Então dá uma olhadinha aí como é que ficou. Show de brilho, né?